Depois de duas violentas erupções, o vulcão Calbuco entrou em um período de relativa calma. Na cidade de Ensenada, uma das mais próximas do vulcão, as cinzas tomaram conta de ruas e casas. Moradores trabalharam o dia inteiro para retirar o material. Houve um silêncio total, escutamos o ruído, olhamos para trás, a fumaça atingiu o céu. Como um balão de gás, explodiu, nada mais. Nós fugimos com o que tínhamos e com minha mãe recém-operada. Nesta quinta-feira, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, visitou uma das áreas atingidas. Depois de permanecer inativo por 54 anos, o vulcão expeliu gigantescas colunas de gases e material incandescente que provocaram pânico nas cidades de Puerto Monte, Puerto Varas e localidades próximas. Regiões turísticas do sul do Chile e da Argentina estão em alerta por causa das cinzas. A primeira erupção aconteceu às seis da tarde de quarta-feira e às segundas, sete horas depois. As autoridades não descartam uma terceira erupção nas próximas horas. Uma pessoa está desaparecida na região, mas ainda não houve confirmação se é por causa das erupções.